Olá portuistas, sejam bem vindos a mais uma análise à moda do Porto, hoje para a análise do Futebol Clube do Porto Atlético de Madrid, derrota por 3-1, que impossibilita assim que o Porto se apuro para os oitavos de final, diria eu de uma forma muito cruel, um jogo muito cruel e frustrante para o Futebol Clube do Porto, ficamos em terceiro, vamos à Liga Europa, não sei se está alguém feliz por isso, eu não estou de certeza, sobretudo depois deste jogo, para o 27, um jogo que o Porto tinha tudo nas mãos, podia até jogar com dois resultados, uma vez que o Liverpool até venceu em Ilão, mas tivemos o único resultado que não podíamos ter, que foi a derrota, que estou muito caro ao Porto e pronto por 3-1. O que achaste desta partida? Exatamente, olá a todo o auditório, acho que há duas partidas no mesmo jogo, há uma partida até aos 68, 69, 70 minutos e há uma partida depois dos 70 minutos. Ainda na última análise que fizemos, eu disse que o Futebol Clube do Porto só se regozija e os esportistas só se regozijam e se alegram e ficam felizes com vitórias, empates e derrotas, é a mesma coisa quase. Mas isto não significa, pelo menos falando por mim, que sejamos resultadistas. E na verdade há que distinguir o que foi a exibição do Futebol Clube do Porto, enquanto houve futebol, enquanto houve estratégia, enquanto houve tática, enquanto houve fidelidade a princípios de jogo, o Futebol Clube do Porto fez um grande jogo. Eu acho que o Futebol Clube do Porto foi, talvez, isto parece uma incoerência, o Porto perdeu em casa 3-1, mas o 3-1, o Porto no fundo perdeu 1-0, não é? O Porto perdeu 1-0, porque os dois golos do Atlético de Madrid foram, o 2-0 e o 3-0 foram já depois dos 90 minutos, quando estava o jogo todo esfrangalhado, o Porto todo em cima do Atlético, mas já a jogar com o coração e sem qualquer clarividência estratégica. O Porto fez um grande jogo, um grandíssimo jogo, acho que um dos melhores jogos desta época. E eu dou os parabéns ao Sérgio Conceição, acho que montou muito bem a equipa, acho que definiu uma estratégia muito coerente. O Atlético de Madrid fazia uma pressão, uma grande pressão, com saídas muito rápidas, e o Futebol Clube do Porto tentava contrapor a isso um jogo de pé para pé, um jogo com alguma posse, um jogo onde o Vitinha começou a impor-se e começou precisamente a levar a equipa a fazer esse tipo de jogo. Houve um primeiro momento em que o Gruites não estava a aparecer, o Gruites até curiosamente estava mais metido entre linhas, mas mesmo estando metido entre linhas do adversário não se dava ao jogo, mas depois foi surgindo, foi aparecendo. O Otávio também subiu, também fez uma bela partida, em meu entender, e o Futebol Clube do Porto foi jogando, e os últimos 20 minutos da primeira parte foram completamente do Porto, o Porto quase que encostou o Atlético de Madrid, e com isto, com uma sabedoria notável, no sentido de que não permitia que o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid teve uma fugida perigosíssima, creio que foi aos 22 minutos, quando o nosso Diogo Costa fez uma grande defesa com os pés. Faz duas, nesse lance faz duas. Faz duas nesse lance, precisamente. Faz duas. Depois disso, o Atlético de Madrid não causou mais perigo ao Porto, ou seja, o Futebol Clube do Porto conseguiu dominar, Sim, foi o lance que morreu da primeira parte. O Futebol Clube do Porto conseguiu dominar, o Futebol Clube do Porto conseguiu entrar na área do Atlético de Madrid, o Futebol Clube do Porto conseguiu rematar e criar situações para fazer gol, mais uma vez, outra marca do jogo, que já tem sido uma marca da época, que é a ineficácia, nos momentos cruciais, o Futebol Clube do Porto é ineficaz. O Futebol Clube do Porto tem que ter 50 oportunidades para marcar um gol, e isto paga-se caro, obviamente, porque... Eu acho que isso resuma esta fase de grupos. Esta fase de grupos. Aliás, o Sérgio Conceição também disse isso, e muito bem, de facto, resuma esta fase de grupos, mas foi um grande Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto era justíssimo que acabasse a primeira parte a ganhar. Portanto, não errar era, de facto, fundamental. Nestes jogos não se pode errar, não se pode cometer um erro. Depois, na segunda parte, o Porto entrou impositivo. Acho que o Futebol Clube do Porto até... via-se até pelo ar do próprio Simeone, pelas suas reações. Eles nem sabem como é que ganhar, não fazem ideia. Não sabem como é que ganhar. O Futebol Clube do Porto entrou muitíssimo bem na segunda parte. Há duas jogadas primorosas. Então, uma em que, de facto, o Luís Dias isola o Tareme. E o Tareme falha o golo, com uma grande defesa, é verdade, também, do guarda-redes do Atlético. Eles chutarem para as pernas, não dá fácil. Eles chutarem para as pernas. É um gigante. Já na primeira parte, o Gruites fez um chutinho do longe e, depois, outro chutinho dentro da área. Ali era uma bomba. Eu acho que não houve um remate que não fosse à figura do Porto. À figura, exatamente. Para o gigante. E o guarda-redes ainda por cima. E aqui começa um bocadinho a inversão, acaba por ser um bocadinho o início do ruído da estratégia do Futebol Clube do Porto. O Tareme falha aquele golo, que o guarda-redes do Atlético enfrenta com o pé. Na jogada seguinte, a um canto, e o Tareme faz uma... Uma assistência quase, não é? O Porto já tem tanta sorte e sempre que tem uma oportunidade, concretiza. Portanto, não faz mal nenhum também oferecer um gol ao adversário. Mete a bola nas pernas do Griezmann. E o Griezmann, ele quase que nem chuta. A bola parece que lhe bate o dedo para o dedo. Ele quase que tropeça. Quase que tropeça na bola. E, portanto, quer dizer, isto é... A sorte do jogo foi muito ingrata. Inacreditável. A partir daqui, o Futebol Clube do Porto, recente-se, claramente recente-se, mas mesmo assim começa, paulatinamente, a voltar ao domínio do jogo. E depois, aquela situação em que o Carrasco, jogador do Atlético, perde a cabeça, e o Futebol Clube do Porto não tira partido disso. E o Sérgio Conceição estava revoltadíssimo. Ele não o disse assim, de forma tão nítida, mas faço ideia o que não unia no pensamento e o que ele não terá dito ao Vendel. Porque o Vendel vai ter aquela... Ele acaba por dizer, ele foi muito direto até. Foi muito direto, pronto. Mas, de alguma maneira, enfim, não foi muito agressivo com o jogador, mas de certeza que no Valdeiro vai ser. E como é que é um jogador que tem, de facto, tantas épocas de Bundesliga, tantas épocas, mesmo também a jogar na Champions, que o Everkursen é uma equipa habitual na Champions, e comete aquele erro, que na minha perspectiva nem sequer foi agressão nenhuma, mas, obviamente, que os jogadores do Atlético, nisso eles são peritos, têm uma escola primorosa, semiótica... Mas isso, abadalho que isso, e o antejogo do Atlético de Madrid, posso ser bem, o que eu não posso bem, é com um árbitro, que acha que aquilo é agressão, e convida ao árbitro, que acha que aquilo é agressão. Aquilo é agressão. E ele só expulsou por Vendel. E não é penalti sobre o Evan Nilsson. Sobre o Evan Nilsson, cão, empurrão, colar pelas costas. E ele só expulsou o Vendel. Ele só expulsou o Vendel, porque expulsou o Carrasco. Não tenhas a menor dúvida. E ele teve que compensar. O meu Atlético está aqui a ficar apertado, deixei-me expulsar o Vendel. O Vendel foi impredente, foi infantil, foi completamente. Agora, dizer que aquilo é uma agressão, estamos a brincar. Desculpem lá. Uma coisa toda a gente sabe, se há equipas, se há país que não é de todo beneficiado nas competições europeias, é o futebol. Os dois jogos com o Atlético de Madrid, o Atlético foi levado ao colo. Dos embates com o Porto, pelo menos, dos outros, eu nem vi. E depois, é a crueldade do resto do jogo. O futebol com o Porto, também, na suposta vantagem que teria, que tiraria da expulsão do Carrasco, perde logo a seguir essa vantagem. Até fica uma equipa desequilibrada, porque o futebol com o Porto quase que joga com dois, três jogadores na defesa. E é por ali que o Atlético mata o jogo, é por ali que o Atlético fica muito exposto. E depois o Porto, com um arrastado o tempo, o Porto também, a partir desse momento, não tenta, apesar de tudo, podia tentar um bocadinho mais o jogo de pé para pé, que estava a fazer muitíssimo bem, e que até estava por essa via a neutralizar o Atlético, mas já não tem discernimento e cabeça para isso. Começa a fazer um jogo também mais direto, mas um bocadinho inconsequente. E depois, pronto, depois é jogar com um coração, e o Atlético, em duas fugidas, marca, se calhar o Porto nessas fugidas não marcaria, porque o Porto, é uma questão que também tem que ser profundamente trabalhada pelo Sérgio. Acho que, apesar de tudo, o próprio Tareme terá condições para render um bocadinho mais, mas ele está miserável, neste momento ele tem que encostar, é inacreditável. É um jogador, nós dissemos que o Diogo Costa, no último jogo, valeu pontos, não é? E deu uma, se calhar, vitória ao Porto. Neste momento o Tareme retira pontos ao Porto. Isto parece também muito cruel com o Tareme, que já tem feito bons jogos, mas, de facto, ele está ali, é um jogador a mais, e é um jogador que, de facto, inclusivamente, houve momentos, mesmo na segunda parte, em que jogadas muito bonitas, muito bem trabalhadas, e ele estava apagado, estava apagado. O próprio Evanilson também está numa fase mais apagada, também, também não está aí o Evanilson. Eu hoje não sei, há algumas coisas que eu não concordo. No facto do Porto, pelo menos, nos primeiros 20 minutos, não acho nada, de facto, que o Porto tenha estado superior ao Atlético, que até acho que o Porto... Não, não, eu também não disse isso. Sim, eu sei que não, eu sei que não, mas mesmo... Mas mesmo depois... E foi, claramente, no início, isso eu concordo, também expressei mal o que eu não concordo, é dizer que acho que o Porto teve ali muitas oportunidades, foi muito fácil, não foi. E eu achei que o Porto estava com bastante dificuldades em penetrar entre linhas do Atlético, porque eles jogam com uma equipa pequena, não é? É como o Siméoni gosta, com três centrais, inclusive, e o Porto teve muita dificuldade em penetrar nas linhas do Atlético. Na primeira parte, o Porto podia ter marcado aqui e ali, mas nem tenho, assim, memória de grandes oportunidades, o golo do Porto. Na segunda, há mais. Eu relembro-te, pelo menos, duas. Uma do Gruites, que aparece na grande área, já dentro da grande área, quase na posição... Mas não é propriamente como um espaço todo do mundo, isolado, para fazer gol. Olha, se fosse um jogador... Ah, sim, um jogador do Atlético faria gol. Eu não estou a dizer que não, o que eu quero dizer... O Luís Dias também tem um remate, também já perto até da marca de penalti, não é? Que também, ainda na primeira parte... Mas, repara uma coisa, o que eu quero dizer é, o Porto teve remates, poderia ter feito golos. O que eu quero dizer é, não desconstruiu, assim, tanta defesa do Atlético, para poder, de facto, estar ali com oportunidade de finalizar, de frente a frente, com o guarda-rede, como teve na segunda parte, por exemplo. Na primeira, achei que não. Eu achei que o Porto teve muitas dificuldades nisso. Na segunda, o Porto estava um bocadinho perro. Acho que até estava outra vez a linha média e a linha avançada. Estavam muito separadas. O Vitinha não fez tanta incursão, porque também o Atlético... Porque o Vitinha tinha que tomar conta do meio campo todo. Pronto. Seja pelo que for, o Porto, coletivamente, aí não funcionou. Na segunda parte, houve espaço. Aí o Porto teve, claramente, oportunidades de caras para o guarda-redes para fazer golo, e várias. Então, o Tarami, conta-se pelos dedos de uma mão, praticamente. E, de facto, eu resumo um bocadinho isso. Eu acho que esta fase de grupo zero, fazes seis jogos, marcas três golos, quer dizer, quatro, com aquele penalti ao fim, que aquilo, pronto, foi um penalti para o árbitro ainda gozar um bocadinho, dizer, ah, eu afinal marco penaltis, mas já era um bocadinho tarde demais. Até o Sérgio disse, agora vai-te, fu qualquer coisa. E, de facto, ali, mas, portanto, o Porto faz três golos, tirando esse, faz três golos em seis jogos. Quantas oportunidades de golo o Porto teve com o Milan, com o Atlético de Madrid, em Madrid, um golo, eu sei que um golo foi anulado, um golo que era penalti, foi transformado num golo anulado, e hoje tem outra vez mais cinco ou seis, sobretudo na segunda parte, e faz três golos. Isto é mal demais. Nenhuma equipa aguenta isto. Nem o Liverpool. Se falhasse o que falha, o Liverpool não ganhava os seis jogos. Ganhava dois, se calhar. Mesmo com aquele cavalo todo ofensivo. Porque não se pode chegar lá e falhar todos os golos. É mal demais. Isto é mal demais. Por amor de Deus. O Porto assusta-me. Assusta-me cada vez mais. E eu dar por mim a pensar, pá, o Maréga ao menos marcou seis golos na Champions. Isto é um pensamento que, por amor de Deus, se começámos a ter Vitola, se Vitola é o Maréga, quer dizer, isto assusta-me um bocadinho. O Porto carece mesmo aqui de um finalizador. De um finalizador. Eu acho que aos anos que realmente é preciso, e eu acho que neste momento é a prioridade número um. Os centrais admitem que sim, porque devia a idade deles, não é? Os fãs também. Mas o ponta-de-lança, um matador, um homem que faça golos, esse homem não é o Taremi. Esqueçam. Nunca vai ser o Taremi. Não vai ser. E o Taremi, hoje está assim porque está morto, enterrado. O Taremi está desgastadíssimo. O Taremi tem que descansar três ou quatro jogos. Eu já venho a dizer isto para há cinco ou seis. Ele está morto. Está desgastado. O Otávio vai pela mesma linha e o Luís Dias também. Escrevam o que eu vos digo. Mas o Taremi é essencialmente por isso. Porque, por amor de Deus, não se admite falhar o número de gols que ele faz. E depois, para mim, o jogo também, a chave do jogo, é a expulsão do Bêndale. Pronto. O árbitro, muito ardilosamente, aproveitou. Infancelidade, burrice do Bêndale, ao dar ali o mínimo aso para a expulsão, porque o árbitro estava à espera daquilo. Ele, pá, deixa ver se alguém bufa para alguém que eu expulso já o gajo. E o Bêndale vai de cotovelo, um chega para lá, pá, claro. Agora, aquilo não é agressão, é o albinho do mundo. Se aquilo é uma agressão, em todos os jogos, há cinco ou seis expulsos. e pronto, e aí o árbitro fez a festa e o resultado é assim, o futebol é assim, é injusto, é frustrante, é muito mais equipa com o Atlético de Madrid e com o Milan, merecia claramente passar. Não passa, estou frustrado e vamos para a Europa, não sei bem fazer o quê, nem me apetece. Vamos para a Liga Europa, eu creio que ainda vai haver um play-off, que agora parece que é assim. É, pô, Deus não leia. Nós se calhar vamos, se passarmos o play-off, depois ainda vamos aos 16 aves, se era como era antigamente. Portanto, os jogos é uma brutalidade, isto é destruir, esfrangalhar o Porto, tirar-lhe a energia e então se o Sérgio teimar numa só equipa, é destruir os jogadores, destruir a equipa, o Porto que se concentra no campeonato. agora só para terminar, parabéns de facto à equipa do Fóculo do Porto, fez um excelente jogo, fez tudo o que podia e o que não pudeu. O Atlético de Madrid é uma equipa difícil, não merece nada passar em ganhar este jogo, mas é uma equipa difícil e difícil de bater e o Fóculo do Porto perdeu muito bem, globalmente, os seus jogadores estiveram muito bem. Acho que o Sérgio Conceição tardou, sobretudo, a meter o... a retirar o Taré, sinceramente, a Taré, claramente, ali um jogador é mesmo e a acrescentar um homem no meio-campo que, claramente, o Grulhich estava aí por ali abaixo fisicamente, acho que a entrada do Sérgio Oliveira podia-se mais cedo. São os dois únicos apontamentos que eu faço ao Sérgio, de resto, a Marcia se ganha. quem não marca sofre e é isto. Não tenho mais nada a dizer. E quando o Atlético marca depois aqueles gols no final, já está naquela fase de... antes disso, aliás, o Atlético entrou naquela fase de... tinha, mas isso é muito próprio também das equipas do Simeone. E depois o árbitro compensou muito bem com os brilhantes cinco minutos que nem chegou a cinco minutos. Cinco minutos são só para as substituições. Para as substituições e para aquelas quesilhas todas que houve, do Vendel com o Vendel e com o Carrasco, só aí foram seis ou sete minutos. eu insisto nesta tónica. Estarmos agora a queimar o Vendel é um absurdo e é estar a isentar mais uma arbitragem vergonhosa, na minha opinião. Porque foi. Acho que voltou a ser não foi tão gritante como a de Marie, mas acho que houve ali promenados decisivos. Nomeadamente um penalti sobre o Ivan Nilsson e nomeadamente uma expulsão ridícula que para mim não é. É a minha opinião. Amito contraditório. Também acho que não é. Acho que não é. Agora, naturalmente que o Vendel pôs-se a jeito, não é? O Futebol Clube Porto fez um grande jogo. Fez um grande jogo. Enquanto... Uma grande fase de grupos. Enquanto houve estratégia e houve... Nesse aspecto até foi um jogo muito de se estudar, não é? Porque ambos os treinadores puseram os seus trunfos ali em jogo e acho que foi um belíssimo jogo e com um predomínio claramente e com... E se houver um vencedor até aquele momento seria o Futebol Clube Porto. Depois deixou-se jogar futebol e pronto. E o Futebol Clube Porto jogou só com o coração e na fase final é o que eu digo. Nem o golo do... Como tu disseste muito bem, nem o penalti do Sérgio Sobanada como também os outros dois golos já eram aqueles dois golos que já não valem nada porque o Porto já nem tinha três defesas só tinha dois só via lá o Pepe e o Mbemba e ainda por cima o Pepe e o Mbemba inventarem na sua pior fase. E também essa nota acho que o Porto não compensou muito bem a expulsão do Vendel porque deixou aquele corredor ali um bocadinho destapado e acho que a minha mulher teve mal entrar o João Mário até bem impor o Corona mas acho que mantinha porque os corredores acabaram de fazer a diferença e o segundo golo do Atlético quer se quer quer não é o que mata o jogo não é? E agora? Mas agora uma nota. As matidas para o lado onde jogava o Vendel para o lado segundo golo do Correia nunca na vida um jogador do Porto talvez à exceção de Luís Dias fazia aquele golo. Não faziam. Não faziam aquele golo. Isto faz a diferença. O Atlético vai lá tem um lance bola colocada ao canto. Nós vamos lá estamos à figura. Pronto. Isto resume tudo e acho que é o sumo a isto. Em toda esta fase de grupos é isto. Não se pode. Em seis jogos fazes três golinhos quatro. Quer dizer como é que queres passar de grupo? Foi a marca desta fase de grupos do solo do Porto a sua ineficácia que também está a ser a marca nas competições nacionais. Agora evidentemente que o solo do Porto é muito mais poderoso. Claro. Querias 50 oportunidades acabas por fazer mas falhas muito. Numa Champions criar as oportunidades que o Porto queria é notável. É notável. não as concretizar leva à eliminação. Sem dúvida. Sem dúvida. Resta agora a prova outra prova não sei se o Porto até creio que terá que fazer esse playoff mas uma prova de um desgaste imenso e enfim. Olha que meta as segundas linhas. Sinceramente. Pois. Não sei o que é que o Porto quer investir naquilo porque a Liga Europa eu creio que mesmo que tu ganhas a Liga Europa no total ganhas 7 milhões. Até financeiramente não é nada importante e desportivamente jogaste este nível agora vais para a Liga Europa a fazer o quê? Acho que nem faz sentido mas pronto. Vamos terminar porque acho que também não está tudo dito hoje também não tive peço desculpa desde já porque não estou até estou uma análise muito corrigidente porque estou mesmo chateado e frustrado porque custa muito ver o Porto a ser eliminado depois desta fase de grupos mas fez o que se pôde. Não vamos fazer hoje aqui as pontuações mas eu vou colocar o link na descrição mas vale a pena estar a ir agora jogador a jogador mas nós vamos votar naturalmente também volta só uma nota não vamos fazer a análise ao próximo jogo futebol do Porto Braga eu nem vou estar cá no país portanto vai ser mesmo impossível para conseguirmos fazer aqui a análise à moda do Porto e o próximo jogo também da Taça da Liga que já tínhamos anunciado que não íamos fazer futebol do Porto não me interessa rigorosamente nada a analisar este jogo que é um jogo que só conta para cumprir calendário mas depois estaremos de volta mas portanto nestes dois jogos não estaremos faço já aqui o aviso mas estejam atentos às vezes vamos abrir a mesma pontuações e isso mantém-se tudo para termos depois no final do ano vermos aqui as médias das pontuações todas os jogadores e por aí por favor obrigado a todos que estiverem desse lado um grande abraço a todos os jogadores e quem esteve no estádio de facto acho que merece os parabéns porque não era um dia nada fácil agora é preciso fazer testes está a chover quer dizer é só contrariedades e o Porto teve um apoio incrível pena que não tenha sido coroado com apuramente mas pronto siga olhar para o campeonato estamos com a equipa não há razão para não estar com a equipa e com o Sérgio sem dúvida sem dúvida obrigado a todos e até à próxima até à próxima